E na Assembleia Legislativa estamos ao lado do presidente, o deputado Mourão, que vai trazer informações sobre os trabalhos legislativos nessa semana, o que aconteceu de novidade. E nós temos aí esse assunto bem pertinente, que é o assunto da Previdência, né? Começando com os trabalhadores rurais, né? O que você tem que falar a respeito disso, presidente? Verdade, esse é um tema que está sendo debatido bastante e que tem causado bastante preocupação ao sistema hoje, que é o projeto que tramita hoje da Previdência. Que hoje é uma preocupação não só do nosso Estado, mas do Brasil, as pessoas, principalmente o produtor rural, que com o projeto como está, aumentando a sua idade de 60 para 65 anos, que é o homem, e a mulher de 55 para 65. Então, são 10 anos de vida a mais que a pessoa vai ter que esperar para ter a sua aposentadoria. E aumentando de 35 para 49 anos o tempo de serviço prestado. Então, isso é um absurdo, não dá para hoje acreditar num projeto como esse. E nós, como deputado estadual, estamos debatendo já na casa. Tivemos aqui uma audiência pública na semana passada, promovida pela Fetagro e o deputado Lazinho, que a presença de mais de 800 pessoas, você vê a preocupação das pessoas, a Assembleia no plenário lotada e sendo bastante debatido e vendo a preocupação das pessoas. E agora nós aprovamos outra audiência pública, por mim e para o deputado antes. Nós vamos ouvir os sindicatos, vamos convidarmos a bancada federal, todas, que são 11, são 3 senadores e 8 deputados federais, para que não vote o projeto como está. Nós não podemos aceitar a nossa bancada hoje, votar um projeto desse, tirando o direito das pessoas adquiridas a aposentadoria como está. Tem coisa errada? Vamos ver. Por que que deixaram de pagar? Quais são as empresas que não pagou-se, que estão com débito com o NSS, que tem que pagar pela Previdência? Então o governo federal tem que ir e ver aonde está dando a vazão. Não tirarmos o direito das pessoas adquiridas da vossa aposentadoria. Ainda na área rural, presidente, a Assembleia aprovou a suplementação de 156 milhões para compra de máquinas e tratores. Fala um pouco a respeito também. É um projeto importante nesse momento, que é momentos que se fala em crise, em que poucos investimentos, um valor considerado de 156 milhões. É uma emenda coletiva da bancada federal de 128 milhões, mais 28 milhões é um recurso extra que o governo conseguiu para complementarmos. esse recurso que chega a 156 milhões, que é para compra de equipamento. São investimento, grande maioria, na agricultura, que é 440 tratores equipados. São tratores que vão ser entregues, parte para a Prefeitura, outra para as associações, que são equipamentos que vão ajudar diretamente aos agricultores. Isso vai aumentar a nossa produção agrícola, com certeza, com esse equipamento, que são consideráveis bastante, 440 tratores. Bom, aproveitando, deputado, que nós tivemos a presença do ministro da Agricultura, Blairo Maggio, visitando aqui Porto Velho, e o Estado trazendo aí o plano AgroMais, que visa modernizar a agricultura no Estado, desburocratizando. E, inclusive, chamou a atenção, com relação a essa questão da BR-364, e a questão da duplicação é importante, você vê assim também a importância, essa questão da agricultura? A agricultura nossa cresceu, o agronegócio cresceu muito no nosso Estado. E a vinda do ministro, com certeza, é importante, abrindo, facilitando um pouco mais as dificuldades que o produtor, que os agricultores, que o pecuarista, ele tem a dificuldade de acesso ao recurso no banco. Segundo o ministro, alguns financiamentos, a pessoa vai conseguir fazer hoje com o novo sistema, no celular mesmo, com duas horas ele faz a proposta e consegue receber os novos financiamentos. Então, o tema é AgroMais, então é importante se isso realmente vir a acontecer. Eu conversei ainda com o gerente do banco, falei assim, será que vai ser tão rápido assim? Se for assim, vai ser um sucesso. E nós precisamos disso, precisamos que o produtor tenha essa facilidade, ele tenha a garantia e que esse recurso saia com mais facilidade, que isso vai, com certeza, facilitar a vida deles e aquecer a nossa economia e precisamos desse investimento. Se isso vier a acontecer, com certeza vai ser importante. Mas aproveitando a vinda do ministro, nós cobramos a duplicação da BR-364. E isso nós cobramos do ministro e da bancada federal que façam o empenho para que a nossa BR já chegue o momento de duplicar. Hoje nós já temos essa quantidade de carreta, essa quantidade de grãos que passam por ali, que vêm para o nosso porto aqui. E precisamos realmente que isso seja prioridade. Foi a nossa cobrança do ministro. Bom, quero agradecer aqui mais uma vez a entrevista com o presidente Maurão, o presidente da Assembleia Legislativa aqui do estado de Rondônia, trazendo informações, novidades sobre o trabalho legislativo. Obrigado, presidente. Eu que agradeço esse espaço e estamos aqui à disposição para levar a informação às pessoas que estão aí para nos ouvir.